Oi amores, tudo bem com vocês? A resenha de hoje é do inspirado da Profume, no Woman de Ralph Lauren. Ele é um perfume floral branco super elegante e requintado. Ele é frutado logo na saída, mas com uma doçura leve. E as notas estão bem equilibradas e deixam a fragrância cremosa e doce na medida. E o que sobressaiu na minha pele foram as notas de flor de laranjeira e avelã, dando um ar de sofisticação e elegância para o perfume. Ele é o tipo de fragrância que passa essa vibe de mulher fina e requintada. Te deixa perfumada com muita delicadeza. As notas de topo dele são pera, groselha, preta e ruibarbo. Notas de coração, tuberosa, flor de laranjeira e rosa turca. E notas de fundo, avelã, sândalo e notas amadeiradas. E na minha pele ele projetou por mais de uma hora e fixou mais de seis horas. O que eu achei uma performance maravilhosa. É um perfume de excelente qualidade. E a Profume trabalha com frascos bem bonitos. Olha só, é um frasco bem clean. Tem um vidro bem espesso aqui, de muita qualidade. Eu vou mostrar o borrifador. Ele é dourado. Eu vou borrifar aqui na minha pele. E como vocês podem ver, o borrifador é muito bom. Sai uma nuvem bem espalhada. Ótimo pra você se perfumar. Os perfumes têm uma excelente qualidade. Como eu já disse aqui, a performance é muito boa. E eu vou deixar pra vocês os links da Profume aqui na descrição do vídeo. Pra vocês conhecerem as outras inspirações que a marca tem. Os perfumes são de excelente qualidade. Eu gosto bastante. Então, essa foi a resenha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Em breve vai ter mais resenhas da Profume. E é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.